Teu fruto branco é o algodão Teu nome é chambrê A madeira também é teu esteio Tuas terras produzindo amendorim Na grandeza do oeste és o correio Só tu chambrê pode ser rica assim Tuas estradas secadas de florestas E os rios entrecortados de cascatas Deixam o sertão em festa Reenchendo de alegria as matas E o povo sempre odeiro e unido Trabalhando pelo bem do Paraná Em cada povo um obstáculo vencido Pois em Xambre a tradição presente está Tradição de lutas e trabalho De uma raça sempre forte e varonil Enfrentando sol, chuvas e ovários Trabalhando pro progresso do Brasil Enfrentando sol, chuvas e ov spaceship Obrigado.